Acabamos de ser informados que chega a 20 o número de detentos foragidos após um acidente durante uma transferência entre presídios. Os indivíduos são de extrema periculosidade. A Prefeitura está oferecendo uma recompensa de 30 mil por indivíduo capturado para qualquer pessoa que ajude a deter os foragidos. Legenda por Sônia Ruberti